E aí galera, com mais um vídeo aqui, confira agora a programação de lives prestes sábado. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal e também, se você chegou agora, se inscreva-se e ativa aí o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Então galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives prestes sábado. Sabadão, dia 2 de outubro de 2021, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Então galera, sem mais enrolações, confira agora as principais lives prestes sábado e a partir das 19h no YouTube, rola Super Live com Mari Tulio galera, uma Super Live você não pode perder, já comenta aí qual é a sua melhor live prestes sábado. E ainda você não pode perder a Super Live virada São Paulo com Paula Lima, às 19h10 também rola no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição. E ainda galera, também rola uma Super Live Universo Afro Music, com Melvin Santana, você não pode perder a partir das 20h também no YouTube. E ainda, rola uma Super Live no Aras Maria Luisa, uma Super Live galera, com Luca Bessi também, você vai curtir Gil Mendes, uma Super Live rola a partir das 21h no YouTube. Você não pode perder, já comenta aí se é a sua melhor live prestes sábado. Sabadão dia 2 de outubro. E ainda, rola Super Live também galera, virada São Paulo com Arte Popular, a partir das 21h55. Também rola no YouTube, o link vai ficar aqui na descrição galera, você não pode perder. Então isso galera, são as principais lives deste sábado. Sabadão dia 2 de outubro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista aqui pra todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.